Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje vamos fazer mais uma receita fácil. Vamos fazer um bolo de baunilha, aquele bolo com a massa fofinha, aquele bolo fácil de fazer, bolo de vó. Um bolo de baunilha com uma cobertura de chocolate super fácil. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Deixa pra mim aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde você tá me assistindo que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. E se vocês não me seguem no meu Instagram, tem um dois Instagram, vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. Então fica até o final desse vídeo, deixa aquele like, não sai daí e vem comigo! E aqui na tigela vamos adicionar dois ovos, com meia xícara de óleo, 200 gramas de açúcar e duas colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida. E agora vamos misturar esse ingrediente até ficar tudo bem homogêneo. Aqui eu vou utilizar um fuê, mas se você não tiver, pode usar uma espátula, que dá super certo também. Agora é só misturar tudo até ficar um creminho bem homogêneo. Esse bolo, gente, é bem fácil. Faz todo na mão, mas se você quiser bater no liquidificador, então na batedeira, pode tá aí fazendo ao gosto de vocês. Aqui eu faço na mão rapidinho, ele fica pronto. Mistura até esse creminho ficar bem homogêneo e dissolver todo açúcar. Só é misturar bem. Fiquei misturando bem até dissolver todo açúcar. E olha só que bonito que ficou esse creme. Agora vamos adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha. Vai dar um sabor maravilhoso no nosso bolo, essa essência. Uma colher de sopa. Vamos juntar com 200 ml de leite, levemente morno, então em temperatura ambiente. Vai misturando bem. E agora vamos adicionar pra dar um toque especial, deixar a massa desse bolo bem fofinha e ficar aquele bolo de vó, gente. Aquele bolo de baunilha de vó. Vamos adicionar 3 colheres de sopa de amido de milho, a maisena, pra deixar a massa do bolo bem levinha. Agora só é mexer até dissolver todo o amido de milho. Vamos precisar também de 300 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tô usando a farinha de trigo sem fermento. Vamos adicionar metade aqui. Vamos reservar a outra metade. Agora só é dissolver toda a farinha de trigo. Vai misturando bem. Se você já estiver gostando do vídeo, não esquece de compartilhar, comentar e deixar aquele like. E olha só, gente, que massa bonita e fácil. Vocês estão vendo aí, ó. Misturou. Rapidinho a massa do bolo vai ficando pronta. Adiciona o restante da farinha de trigo. Agora só é mexer até ficar uma massa lisa e homogênea. Agora só é mexer até não ter mais nenhuma pelotinha de farinha de trigo. Enquanto eu fui fazendo aqui o meu bolo, eu já aqueci o meu forno a 180 graus e deixei ele aquecendo por uns 10 minutinhos antes. Liga aí o forno antes de fazer o bolo e deixe ele aquecido a 180 graus. Agora só é misturar bem. E olha só, gente, essa massa que linda que ficou, bem homogênea. Uma massa toda feita à mão. Agora, por último, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, fermento de bolo. E vamos misturar até dissolver bem esse fermento aqui na massa. Vamos mexer bem devagar para poder o fermento não perder a sua ação. Vai misturando bem devagarinho. E a massa do bolo já ficou pronta. Olha que massa mais linda. Agora é só transferir para uma forma. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e farinha. Essa forma, ela mede 26 por 8 de altura. Vamos passar toda a nossa massa do bolo aqui para a forma. E olha só, gente, que massa mais linda. Acabei de passar toda a massa do bolo aqui para a forma. E agora é só levar para assar. O forno já está aquecido a 180 graus. Vamos deixar o nosso bolo assando por 30 a 35 minutinhos. Ou então, quando você perceber que aqui por cima vai estar bem douradinho. Então, agora é só levar para assar. E o nosso delicioso bolo de baunilha já ficou pronto. Ficou assando aqui no meu forno por 35 minutinhos. E olha só, gente, que bolo mais lindo. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho essa delícia. Então, agora eu passei a faquinha aqui em volta da forma para ajudar a desenformar o nosso bolo. Vou pegar aqui um pratinho e agora é só desenformar. Esse bolo desenforma com facilidade, gente. Olha só. Está soltinho aqui da forma. Agora eu vou virar porque eu quero ele desse ladinho. Olha que bolo mais lindo. Para você fazer na sua casa, naquele cafezinho da tarde, esse bolo aqui vai ser sucesso. Olha só, que delícia. E agora vamos fazer a nossa cobertura do nosso bolo de baunilha. Vamos fazer aquela cobertura fácil de chocolate para colocar aqui por cima desse bolo. E se saborear com essa gostosura, gente. Só assim já está uma delícia para você tomar com um cafezinho. Mas eu quero deixar ele ainda mais saboroso. Vou fazer aquela cobertura de chocolate e colocar aqui por cima do nosso bolo. E aqui na panela eu adicionei meia caixinha de leite condensado. Vou adicionar quatro colheres de sopa de achocolatado. Aqui eu estou usando o Nescau. Quatro colheres de sopa. Não precisa ser colheres muito cheias, tá? De achocolatado. E agora vamos adicionar meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos ligar o fogo em fogo baixo. E vamos mexer bem até dissolver toda a manteiga e toda a achocolatada aqui no leite condensado. E agora é só ir mexer a nossa cobertura bem até começar a levantar a fervura. Quando começar a levantar a fervura, você vai contar dois minutinhos. É bem rapidinho, gente. Essa cobertura fica pronta bem rápido. E a nossa cobertura de chocolate já ficou pronta. Levantou a fervura, contei dois minutinhos. Agora vamos desligar o fogo. E adicionar meia caixinha de creme de leite. Mistura bem. Essa receita, gente, é muito fácil. Aquela cobertura de chocolate que não tem segredo. Fica simplesmente deliciosa. E a nossa cobertura já ficou pronta. Olha só, gente. Cobertura mais linda. Então agora é só colocar por cima do nosso bolo. E agora vamos colocar toda a nossa cobertura de chocolate aqui por cima do bolo. E eu fiz uma cobertura de chocolate, gente, bem molinha, sabe? Pra poder ela já ir escorrendo aqui no bolo por conta. Fiz ela bem molinha. Coloquei ali creme de leite. Deixei ela bem molinha. Bem cremosa mesmo. Só pra espalhar ela aqui por cima e ela já ir caindo por conta aqui no bolo. E olha só. Que delícia. Façam na casa de vocês que esse bolo fica simplesmente delicioso. Vou colocar aqui mais um pouquinho. E agora só é você ir espalhando aqui por cima. E o nosso bolo já ficou pronto. E olha esse detalhe, gente, da cobertura aqui no bolo. Que lindo. Quando ela cai, ela vai fazendo esse modelo assim. Que dá todo um charme no bolo. Olha só que bolo mais lindo. Então aqui por cima é opcional. Você pode polvilhar granulado. Mas eu aqui no meu caso, gente, eu super amo fazer bolo de baunilha. Colocar aquela cobertura de chocolate. E colocar coco ralado por cima do bolo. Eu acho que super combina, dá um toque especial. Então eu vou colocar aí bastante coco ralado aqui por cima. Pra dar aquele charme. Além de ficar lindo, fica super delicioso. Olha só, gente, como que vai ficando bem bonito. Agora só vai polvilhar bastante coco ralado no bolo. Polvilhei aqui por cima, bastante coco ralado. E agora eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho essa maravilha. Olha só que bolo mais lindo, gente. Peguem pra fazer na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso. Todo mundo vai amar essa receita. Simples, fácil. E olha só, gente, o charme que o coco ralado, ele dá aqui na nossa cobertura de chocolate. Olha que lindo que fica. Então agora eu vou tirar aquele pedacinho e mostrar pra vocês por dentro como que fica essa delícia. E agora vamos tirar aquele pedacinho maravilhoso do nosso bolo de baunilha com cobertura de chocolate. Gente, olha essa massa aqui fofinha. E agora vamos tirar esse pedacinho maravilhoso. E olha só, gente, que delícia. Peguem pra fazer na casa de vocês. Que esse bolo aqui vai ser um sucesso garantido. Agora eu vou passar aqui essa delícia pra um pratinho. Hum, que bolo delicioso, gente. Façam na casa de vocês. E agora vamos provar essa gostosura que eu já estou com água na boca, confesso pra vocês. Olha só que bolo mais lindo, fatia maravilhosa. Então vamos provar essa maravilha, gente. Olha essa massa. Ó, que fofinha. Super fofinha essa massa. Vou vir aqui bem pertinho mostrar pra vocês essa delícia. Olha só. Hum, é ou não é de dar água na boca, gente? Só façam na casa de vocês. Isso é delícia, viu? Então vamos provar. Hum, que delícia. Hum, que bolo. Delicioso. Olha só essa massa. Hum, não tem como ficar ruim esse bolo. Massa super fofinha. Muito fofinha, bem úmida por dentro dessa massa. E esse bolo de baunilha com essa cobertura de chocolate e esse coco ralado aqui por cima dá um toque especial. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, comenta e compartilha, gente. Compartilha muito essa receita e faz na casa de vocês que vocês irão amar. Um mega beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!